Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando a cortina do show se fecha? Quem é você pode aparecer, quero ver quem é você, quem é você? É pra ele sair pra comprar as coisas, mas até agora os homens não se arrumaram. O Hugo tá resolvendo o P.O. ali. O Renan tá no paredão, tá impossibilitado de receber chamadas. Chegou doente já, foi pro quarto direto. É isso aí, vamos ver até que dia a gente se aguenta aqui. Vou na Rode Outboard. A gente tá indo no mercado fazer as compras na semana, né? Vai ver como é que essas bandas vão durar. Duas semanas trancadas nesse apartamento. Duas bandas entram, só uma banda sai. O Renan já tá no paredão, né? Esse show tá massa, hein? É igual o filme de terror. Sempre o primeiro a se desgarrar, né? O primeiro a ser pego pelo Jason. O que importa agora somos eu e você. Repete aí, repete. Ó, Nesca é o certo. Se você gosta dele todinho, você tá errado, né? Nesca é o melhor. A banda já começou bem, já. Todo mundo escolheu Nesca. Nesca é o Rode Café, né? A gente tá passando a primeira compra, ó. Chegou num acordo com o Café também. Acho que vai dar certo, hein? Nenhuma banda vai acabar, não. Já de bordo, número dois. Segundo dia aqui, tudo tranquilo. O almoço tá sendo feito lá. Cada um tá fazendo a sua parte. O Rafinha tá tocando guitarra. Fala aí, vou te colocar no confessionário aqui. Quanto tempo tu acha que vai durar essa putaria? Vou botar no Rafinha. É questão de afinidade mesmo. O Rafinha trouxe a sua guitarra lá. Mostra lá, mostra lá. Mandando um blusa ainda, né? Pra deixar todo mundo triste. Pois é, cara. Tô esperando ele tocar o Acobardzinho aí. Já mandei papelzinho, toca. Sou obrigado por também, ó. Mandei papelzinho. Como? O anjo que você falou não existiu. E eu não entendo você. E aí, pessoal. A gente acabou de chegar aqui na rádio. Vão ouvir uns voz. A gente tá esperando o pessoal chegar no outro Uber. Daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista ali, ó. Vida de casado, cara. Vida de casado, cara. Quando o dedo faz. Quando o dedo vai. Quando o dedo vai. Quando foi que você se perdeu. Tentando encontrar a sua paz. Você não merece A miséria que deixa ninguém te ver Quem é você? Quem é você? Quem é você? Me fala, Madre O futuro te espera Bruxar de outras eras Me fala, Madre Herdeirá dos sete maris Ei, você! Você! É você mesmo! Você que fuma maconha Vai morrer antes de matar Vamos acordar Pra encarar Pra encarar As guerras que travamos por aqui Pra te selar Pra nos setar Eles esquecem Tudo que você faz Vamos surgir dessa onda Pece pra que você possa gritar Tomás Me fala, Madre O futuro te espera Já de outras eras Me fala, Madre Herdeirá dos sete maris Mãe de toda a terra Viva, Madre O futuro te espera O futuro te espera Pro jade e outras eras Me fala, Madre Herdeirá dos sete maris Mãe de toda a terra Mãe de toda a terra O futuro te espera Eu não sei Eu não sei